Ora vivam amigos, bem vindos a mais, que já não fazia há muito, tu perguntas, eu respondo e hoje temos aqui uma pergunta posta por escrito aqui no separador comunidade, aqui no canal, do NP e o NP faz uma pergunta que eu vou responder sobre capacetes, óculos, conforto, etc. Depois deste pequenininho genérico vamos a essa pergunta. Antes de responder ao NP queria-vos dizer que eu escrevo, eu escrevo romances históricos, tenho dois escritos, o 1385 Golpe dos Bastardos e o 1494 Tordesilhas, são, pronto, é um hobby que eu tenho. Opa, isto está à venda na Amazon, na Amazon.es, pesquisem pelos títulos se estiverem interessados em comprar e eu agradeço e depois digam, critiquem, digam o que acharam do livro. Para já tenho tido boas críticas, mas eu sou suspeito para falar, não é? Bom, e agora a pergunta do NP. Boas Francisco, hoje vi o teu vídeo sobre os capacetes e tal como tu, também uso óculos. Na tua opinião, o modelar como será? A viseira não interfere com os óculos? A curvatura da viseira não distorce a imagem? A visão? Pensa em conforto, o modelar é mais prático, que os integrais obrigavam. A questão principal que se põe com quem usa óculos e capacete, portanto motociclistas biesgos como eu, entre aspas, está nos óculos. A questão principal está nos óculos. Claro que tu quando compras um capacete e já tiveres óculos, tu deves ver se os teus óculos encaixam bem depois de meteres o capacete, metes os óculos, se entram bem pela frente e se encaixam bem em cima das orelhas, aqui. Opa! E o truque está nos óculos porque deves usar uns óculos muito fininhos. Estes titânios são top, eu aconselho, super leves e óculos que tenham esta parte aqui também ajustável. Isto porquê? Porque tu quando metes o capacete e quando compras, tens que experimentar sempre isto, porque os óculos magoam, há uma chatice, metes o capacete e agora metes os óculos. E enfia-los por aqui, ajusta-los e cá está. Apertas o capacete e a vantagem é que eles não te magoem. Dás aqui umas voltas e tal, não te magoem, nem sentes os óculos. Outra coisa é que às vezes o capacete tende a cair para cima deles, assim, assim, eu estou a exagerar agora, obviamente, tende a cair e vai apertar-te aqui muito o nariz. Portanto, ajusta bem esta coisa. Se eu preciso, mete um adesivozinho, um protetorzinho, porque o ideal é que o capacete não caia, mas porque isto aqui também cria desconforto. Qualquer tipo de capacete tem que entrar sem magoar, no caso de termos óculos. O conselho é, experimentem bem um capacete antes de o comprarem. E agora, NPO, a questão que pões sobre as viseiras. Não, as viseiras não podem interferir com os óculos, nem podem distorcer a imagem. Se uma viseira distorce a visão, é uma má viseira. E os capacetes geralmente têm esta viseira, escura, para o sol, para andar contra a luz, etc. Portanto, não pode tocar nos óculos, obviamente. É uma viseira muito prática, que inclusivamente se pode utilizar com o capacete aberto, no caso de ser modelar. E têm a viseira que se usa, quando temos o capacete, caso seja modelar fechado, que é a viseira exterior, que tem geralmente um pinlock anti-invaciante, que também não interfere de modo nenhum, com nem distorce a visão. Portanto, isto das viseiras é pacífico. Isto das viseiras é pacífico, não temos problema nenhum com elas. Terceiro assunto, tipo de capacete. O tipo de capacete, opa, isto depende do gosto de cada um. Pode ser aberto, pode ser integral, pode ser modelar. Portanto, depende do gosto de cada um. E eu tanto uso integral como modelar, dependendo das viagens, dependendo do sítio onde vou, etc. Os modelares, como este, o Nex, muito bom, que eu gosto muito, têm o defeito de ser pesados. Portanto, este capacete aqui pesa 1,750 kg. Portanto, é óbvio que se formos para um integral, no caso deste, que é um capacete que eu uso às vezes no todo terreno, aqui o capacete convém ser mais ajustado ainda, os óculos, como bem, têm mais dificuldade a entrar, mas não me agou. E este capacete pesa 1,250 g, portanto, menos meio quilo. Se usar cocolar, melhor ainda. Portanto, muitos têm uma pala pela frente, agora uns mais recentes também, assim, de aventura, todo terreno. Eu aconselho estes, com a pala pela frente, beijam na Nex, também têm bons modelos nisso. E temos essa vantagem. Claro que o integral, para conversa, para estar sempre a tirar e a meter, ou a abrir e a fechar, não mostra tanta cara. Portanto, trata-se de um capacete seguríssimo, mas não é tão, como é que quer dizer, tão pessoal na abordagem às pessoas. E o mais pessoal de todos, o que eu aconselho para ir à praia, ou ir ao Cais de Gaia, ou à Vila de Conde, ou a esses encontros em que a gente sai de manhã e chega para almoçar ao fim de manhã, para passeios muito curtos, para ir ao café, para ir aqui e ali, é o capacete aberto. Totalmente aberto, clássico. Este capacete, este tipo de capacete, para mim, é o melhor de todos em termos de pequeno percurso. Opa, é prático de arrumar, é muito leve para andar, não cansa o pescoço, podemos estar a conversar sem o tirar, às vezes até nos esquecemos dele na cabeça. Portanto, são capacetes muito práticos. Não aconselho usar isto no monte, não aconselho usar isto em viagem, são muito expostos e pouco seguros. Se formos ao chão, partimos os queixos. Que isto dos capacetes NP é, conforme o gosto de cada um e o tipo de utilidade que lhes queremos dar. Portanto, quanto aos óculos, resumindo, óculos leves, óculos próprios e flexíveis. Estes óculos, inclusivamente, podem ser usados com os óculos de todo terreno, por cima. Os óculos de motocross, digamos. porque são leves, não interferem, não chateiam ninguém. Portanto, o truque está na compra dos óculos. E depois, o segundo truque está em escolher bem o capacete, experimentar bem o capacete. Vá, meus amigos, fiquem bem, subscrevam, divulguem, etc. e até o próximo. Eu julgo que no próximo domingo não vai haver vídeo, porque vou estar para fora, mas vou tentar. Vá, um abraço e cuidadinho na estrada.